O Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria reuniu centenas de pessoas para assistirem aos jogos da primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby, em uma iniciativa diferente, o primeiro Rugby Day. É uma ideia nova que a gente tem, fazer o Rugby, o que a gente conhece, mas as pessoas não conhecem, trazer a família, a família dos jogadores, e quem não conhece, quem só vê o Rugby no Facebook, quem só vê o Rugby na televisão, para ver o Rugby ao vivo. Então, acho que é uma coisa muito inovadora, isso para mostrar para a cidade que a gente tem outros esportes, a gente tem futebol, além do futebol a gente tem o Rugby, a gente tem o futebol americano, a gente tem o vôlei, a gente tem o handball, são esportes que são, ao nosso ver, pouco valorizados ainda. Isso é muito importante a gente mostrar que a gente consegue trazer público, que a gente consegue mostrar que isso é um esporte bonito, é um esporte muito integrativo, porque joga, pode olhar desde o mais gordinho, até aquele cara baixinho, até o cara mais alto, então tem posição para todo mundo dentro do Rugby. O Universitário Rugby Santa Maria completa oito anos de atividades no mês de maio, mas a comunidade santamariense ainda não está muito familiarizada com a modalidade. No entanto, o esporte vem crescendo e atraindo um número significativo de atletas. Atualmente, são oitenta jogadores entre as categorias de base, feminino e time principal. Prova de que o esporte vem se destacando é que hoje o Universitário Rugby deixou de ser apenas um time para se transformar em um clube. Esse ano foi o primeiro ano que o Universitário entrou no Proesp, então a gente conseguiu trocar impostos. A busca de patrocínios diretos foi muito difícil esse ano, pelo momento de crise, e aí nós buscamos alternativas criativas para trazer dinheiro. Esse evento acontecendo é um. E o bacana é que além do Rugby ser um esporte inclusivo, ele atende a crianças, não tem um estereótipo para jogar, pode ser o magrinho, pode ser o gordinho, então é uma ferramenta muito eficaz contra o bullying. E também a gente percebe que hoje há um desrespeito muito grande com relação aos professores, e o aluno respeita muito o técnico, respeita muito o coaching. Então a gente acredita nisso, que através do respeito que é propagado através do Rugby, a gente consiga melhorar a educação dessas crianças nas escolas. Além disso, a equipe do Universitário Rugby busca o apoio do poder legislativo para que a modalidade seja difundida em Santa Maria, e que a população tenha a oportunidade de conhecer e apreciar um esporte que tem como principal valor o respeito mútuo. Mesmo sendo um esporte coletivo de intenso contato físico. Nós que somos oriundos do futebol, acompanhamos e entendemos muito de futebol, né? Hoje nós vamos ver uma modalidade importante para a nossa cidade. E o que mais me chamou a atenção quando recebi a diretoria do universitário lá na Câmara de Vereadores, a integração que eles fazem tratando o adversário só como adversário. Diferente de outros esportes, né? Que tratam quem está com a cor de camisa, ou que não seja a cor nossa, são nossos inimigos. E a verdade do esporte não pode ser assim. A intenção hoje da presidência da Câmara de Vereadores, da Câmara de Vereadores, do Legislativo Municipal, é levar isso para os outros esportes, que a gente possa tirar desta modalidade um exemplo para todos os esportes em Santa Maria. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria também irá prestar apoio institucional nos próximos meses à equipe, contribuindo com a disseminação de informação no que diz respeito ao esporte local e compartilhando o trabalho do rugby com os 21 vereadores que integram o Legislativo. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita à Câmara de Vereadores, né? O presidente Adhemar Pozzobon. E ele nos abriu espaço dentro da TV para a gente usar o espaço, a tribuna, para falar um pouco mais sobre o rugby, utilizar esse canal, né? Que é a TV Câmara, que tem grande audiência também, para nós desenvolver programas, explicar, mostrar. Essa finalidade, principalmente a finalidade social, né? Que tem o Universário Rugby, né? Que é estar tirando essas crianças aí de vulnerabilidade social, né? E puxando para o esporte. E aí Que é a TV Câmara! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.